Eu não sei contar Mas sei quando é domingo de manhã Pra te esperar Eu já estou nervoso Pra sair Pra caminhar E farejando em tudo Eu vou por aí E se eu cansar Eu sei que tem alguém pra me carregar Mas vou me esforçar Pra ir mais longe com você A aventura é diferente Eu vou correndo sempre à frente E não importa o destino Que o importante é caminhar Que o importante é caminhar Que o importante é E quando eu voltar Duas voltas ao redor da casa Eu vou dar Pra comemorar Que aqui eu sou feliz E esse é o meu lar Eu vou esperar Quanto tempo for preciso Só por você A aventura é diferente Eu vou correndo sempre à frente Eu vou correndo sempre à frente E não importa o destino Que o importante é caminhar 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 Que o importante é caminhar